Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá pessoal da APTV, eu sou a Lubruni e hoje eu trouxe uma receita muito especial para vocês. Uma receita prática, gostosa e que vai agradar toda a família. Você já ouviu falar em cupcake salgado? É isso que eu trouxe para vocês hoje. Então você pode usar de repente para um petisco, para uma entrada, para se reunir com os amigos. Então é uma boa dica, eu se fosse você, corria e anotava os ingredientes. Cupcake salgado, os ingredientes são 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de óleo de girassol, meia xícara de chá de leite, um ovo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, duas colheres de chá de fermento em pó, um tomate picado, duas linguiças fininhas cortadas e pré-fritas, orégano a gosto, meia xícara de chá de azeitonas picadas, duas xícaras de chá de mussarela ralada. Bom, para a gente iniciar o preparo do cupcake salgado, a gente vai fazer em duas etapas, tá? A gente vai preparar os ingredientes sólidos de um lado e os líquidos do outro. Então, eu vou pegar o ovo, vou colocar aqui numa tigelinha, então só para misturar aqui clara e gema, vou acrescentar o óleo de girassol, dou mais uma misturadinha, o leite, misturo mais um pouco e eu vou dar uma temperadinha aqui, tá? A opção que eu coloquei foi o orégano, aí aqui é a gosto, então a gente mistura e reserva. A parte dos secos eu vou colocar a farinha, aí eu tenho açúcar, sal, o fermento em pó e aí vem mais um segredinho aqui que eu acho que vai dar uma aromatizada bem bacana, que é o alho frito. Eu não coloquei na receita, mas porque é opcional. Vou misturar os secos, então eu venho acrescentando o líquido na massa. Então acrescento um pouquinho e vou mexendo. A gente precisa que ela fique mesmo meio grudenta assim, esse vai ser o ponto. Então, tá vendo? A massa é uma massa bem, que a gente fala mais pegajosa, né? Então eu vou acrescentar mussarela ralada, eu vou usar uma xícara nessa primeira parte, misturo. Aqui eu tenho a linguiça, misturo. Tomate picadinho, aqui vai dar um toque especial. Azeitona verde, de repente se você gostar de azeitona preta, você também pode colocar. Como é que a gente vai assar isso? Então aqui eu tenho uma assadeira própria para cupcakes, eu vou untar, eu particularmente uso o desmoldante. E aí você vem, ó, e só passa nas cavidades. E ela já tá untada. A gente vai pegar porções de massa e vai colocar nas cavidades. E agora eu vou fazer mais uma graça aí, a gente vai finalizar aqui com a mussarela. Quando o nosso cupcake assar, ela vai gratinar. Então vai dar aquela crocância e mais um saborzinho especial. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de orégano. Então quem quiser, como eu falei, colocar o alho frito, que é opcional, você encontra aí nas lojas de produtos naturais, você compra a granel. E ele dá um saborzinho também todo especial. Agora vamos levar ao forno? Forno mais ou menos por em torno de 20, 30 minutos, tudo vai depender do seu forno, tá? Passados os 20 minutos, os cupcakes estão prontos aqui, lindos. De repente, se você gosta de um bacon, você pode picar ele bem miudinho, fritar, deixar ele bem crocante e substituir pela linguiça. Ou de repente, ah, não, não quero comer carne. Aí você pode substituir por uma escarola refogada, um tomate seco, palmito. Eu acho que fica bem gostoso, tá? E agora chegou aquela hora que é tão ruim que eu tenho que provar a receita. Então aqui, eu vou colocar aqui num pratinho e vou cortar aqui pra vocês verem em casa como é que ele fica por dentro, tá? Vou cortar. Então aqui eu tenho, ó, ó. Então os ingredientes ficam distribuídos, né, na massa. E vamos lá. E aqui a gente come com a mão mesmo, tá? De repente, gosta de uma pimentinha, vocês podem colocar uma pimentinha, ketchup, mostarda, enfim. Vamos lá. Hum, gente, que delícia. Eu, se fosse você, entrava no site do programa, anotava essa receita e tantas outras maravilhosas que você encontra lá. Ou, se você quiser entrar em contato comigo, meu Facebook tá aparecendo aqui embaixo. Vai ser um prazer saber se você gostou dessa receita. Até uma próxima. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.